E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia, não reparem o traje aqui, mas eu acabei de chegar da academia e tive que gravar esse vídeo correndo pra vocês, então o importante é a informação, sempre falo isso, né? Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Gente, não quer perder nada sobre o campeonato brasileiro? Então você tá perdendo tempo se você não tem o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS. Lembrando que sabadão tem Palmeiras e Santos, né? E você pode acompanhar ali o resultado em tempo real. Belezinha? Já chegou até aqui? Vai, deixa muito like nesse vídeo, não custa nada pra você e ajuda o canal, o vídeo a ser recomendado para outros palmeirenses também. Deixa muito like se você tá feliz com a vitória do Palmeiras ontem. Se inscreva aqui no canal também, tá assistindo não é inscrito, né? Tô vendo. E ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui atualizando vocês, trazendo pós-jogos, enfim. Tô sempre aqui, na correria eu mais tô, né? Mas vamos lá, já que é importante, que importante mesmo é a informação. Uma informação de última hora. A gente já fala sobre quem é a oposição, né, da Leila que acabou de sair aí. Mas vamos falar sobre o Dudu, que vocês querem saber se ele joga o Clássico ou não. E também sobre o desfalque de última hora que a Universidade Católica perdeu, né? Semana que vem o Palmeiras tem o seu primeiro jogo da Libertadores e eles perderam o desfalque pra sempre, né? Porque eles perderam o goleiro titular deles e não é por lesão nem nada. É que um outro clube comprou, né? Contratou o goleiro, enfim. Então eles perderam na véspera aí de pegar o Palmeiras, né? Pra eles ruim, porque era goleiro titular. E a mesma coisa da gente, na véspera da Libertadores, perder o Everton. Não estar com o Everton, na verdade, né? Tipo, perder, ser vendido. Seria, meu Deus do céu, misericórdia. Então eles perderam o desfalque, o Palmeiras precisa aproveitar. Não sei se o goleiro reserva deles, enfim, é um bom goleiro. Mas ser o goleiro que era titular foi vendido, né? Era o goleiro que tinha mais confiança. Então essa é a informação sobre o desfalque. Segundo a informação, Dudu joga... Domingo não, joga sábado, né? Dudu joga sábado contra o Santos? Não sei ainda, gente. A única coisa que eu sei é que ele, Verón e o Pedrão treinaram hoje integralmente pelo Palmeiras. Treinaram com bola, tudo bonitinho. Então pode ser, sim, uma opção pro Abel, já que o Dudu não pode jogar a Libertadores ou pode? Eu não, não, eu acho que o Palmeiras... Gente, eu até falei que eu ia buscar informação pra vocês sobre isso, né? Parece que o Palmeiras podia fazer a troca. Não, ele pode, sim. O Palmeiras podia fazer a troca de três jogadores e aí ele colocaria o Dudu. Então eu acho que o Dudu pode jogar, sim. Mas como o Abel falou que ele vai ter que buscar o seu espaço, então pode ser uma opção pro Abel usar ele no sábado. E quem sabe ele já buscar o espaço no sábado pra jogar no meio de semana a Libertadores, né? E tem o Pedrão também, como eu falei. E o Verón voltando, o Abel ganha mais opções aí. E é uma boa, né, gente? Então deixe seu comentário aqui se você gostou aí dessa informação. E vamos falar da última notícia. Acabou de sair, tá até nos assuntos do Twitter. É o nome mais comentado, Leila e a oposição da Leila, né? Foi divulgado pelo UOL, que foi definido o candidato aí contra a Leila, né? Que vai disputar as eleições aí do final do ano com a Leila para presidente do Palmeiras. Gente, é o Pastore. O nome dele é Luiz Pastore, se eu não estou... É Luiz Osvaldo Pastore. Ele tem 71 anos. É um mega empresário do setor de importação e transformação de cobre e alumínio. Ele é filiado ao MDB e é primeiro suplente do senador pelo Espírito Santo. Ele emprestou o seu jato particular para ajudar o governo do Rio de Janeiro a receber um lote de coronavac. Eu não conheço muito dessa pessoa porque eu não sou ligada a nada da política. Eu não sei nada sobre política. Eu não quero saber de nada sobre política. Até porque também voto é secreto e a gente fala muito sobre o Palmeiras aqui. Então, assim, gente, eu não sei nada de verdade. Mas dizem que ele é um político, né? Vem do meio da política. E a Leila, ela tem uma empresa, né? Ela gerencia uma empresa. Mas algo que os dois têm em comum é que os dois são bilionários. Então, assim, tanto um como outro podem injetar muita grana no Palmeiras. Eu não sei como pessoa, como seria, se ele seria um bom presidente. Mas eu acho muito difícil alguém tirar a Leila hoje de onde ela está, que vai ser, eu acredito que vai ser a próxima presidente do Palmeiras. A posição dela dentro do Palmeiras. Porque muita gente gosta dela. Então, eu acredito que ela vai ser, sim, a presidente do Palmeiras. Talvez se o Paulo Nobre se candidatasse, né? Aí, talvez, sim, ela poderia cair, né? Talvez o Paulo Nobre vencesse as eleições. Mas como não é o Paulo Nobre, parece que quem está apoiando ele é o Mustafa. E, então, como não é o Paulo Nobre, eu acho muito difícil a Leila perder. Mas eu quero saber de você, você que acompanha a política, você que está mais por dentro. Você achou uma boa, né, esse candidato aqui? Vocês acham que a Leila leva? Eu não sei muito o que falar. Até vou aproveitar a deixa aqui, porque vocês vivem me perguntando. Cássia, o que você acha da Leila como presidente do Palmeiras? Gente, é difícil saber o que vai acontecer. Eu já conversei com a Leila duas vezes. Na festa junina do Palmeiras, eu conversei bem pouquinho. Na festa do Palmeiras também, eu conversei um pouquinho com ela. Como pessoa, parece um ser humano incrível, né? A empresa dela, eu acho que diz muito sobre ela. A Crefisa cresceu absurdamente, ainda mais depois de patrocinar o Palmeiras. Não sabemos como ela vai ser como presidente do Palmeiras. Será que é tão difícil ser pior que o Galeote? Então, fica a pergunta, né? Vamos torcer para que seja escolhida a melhor pessoa e que apenas o Palmeiras, né, seja beneficiado com isso. O escudo. Nós, torcedores também. Que o Palmeiras consiga conquistar muitos títulos. Que o Palmeiras consiga contratar muitos jogadores bons, jogadores tops. Então, é isso, família. Eu quero saber a sua opinião, tá? Eu queria trazer esse assunto para o canal, porque até então a Leila não tinha ninguém da oposição aí. E agora ela tem, tá? Pode aparecer mais algum? Pode. Mas eu acho que vai ser apenas a Leila e o Pastore. Acho que é Pastore, é Pastore. Não sei como se pronuncia esse nome, não. Enfim, eu nem conhecia essa figura. Mas deixe seu comentário, é muito importante saber sua opinião. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto. Se não, até amanhã. Um beijo, um abraço. Até mais, família. E avante. de palestra. Tão, tchau. Tchau.